Esse final de semana foi extremamente especial para quem gosta, aprecia o esporte. Primeiro começou com o desafio 159, o Eliud Kipchoge quebrando a barreira das duas horas da maratona, correndo os 42 km, 195 em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Outro evento que dispensa comentários, o Ironman do Havaí. Isso de forma alguma é um resumo, ou a ideia é falar sobre os detalhes do Ironman, mas de qualquer forma é um dos anos onde você tinha um dos maiores números de atletas que tinham chances reais de ganhar o Ironman, tanto no masculino quanto no feminino. Ian Frodeno faturou, quebrou o recorde do percurso com 7 horas, 51 minutos e 13 segundos, tricampeonato. Nunca nenhum alemão conquistou o tricampeonato, não considerando que durante os últimos 5 anos só os alemães faturaram. Na verdade, 2 anos Ian Frodeno, 2 anos Patrick Lang e agora o 5º ano e o 3º campeonato do Ian Frodeno. Na segunda colocação o Tim O'Donnell, na terceira colocação Sebastian Killing, também alemão. No feminino, eu não diria que para surpresa de todos, a surpresa não foi a vitória da Annie Hall, alemã, em 8 horas e 40 minutos. A surpresa foi a não performance das 5 vezes campeã da Daniela Reif. Então a Annie Hall ganhou, a Lucy Charles, ela teve uma natação fantástica e uma corrida, como sempre, ela perdeu tempo na corrida ou ela não conseguiu fazer frente à corrida da Annie Hall. A Sarah Crowley, que chegou na terceira colocação, chegou a passar a Lucy Charles, só que a Lucy Charles conseguiu recuperar a segunda posição. Então isso é o cenário dos profissionais. Como tradução, como representação de todas as pessoas que estiveram lá, eu quero fazer um vídeo especial falando sobre o brasileiro José Graça e o brasileiro Rodrigo Tavares. E eu fico arrepiado, além do caráter, da pessoa humana, são dois atletas de performance, e cada um tem algumas características que eu aprecio muito. José Graça. Oh, raça muca! Estamos aqui no campo de golfe em Waikoloa, essa terra maravilhosa que é o Havaí, Big Island. Lá atrás o Mauna Kea, a montanha sagrada para os havaianos. E valeu pela torcida. E foi demais, cara. Vou te mandar algumas imagens aí que a galera filmou da prova. Pô, que energia que foi essa prova. Foi uma prova de superação, o pedal foi bem duro, a natação também. A corrida, eu queria que fosse mais dura ainda, bem mais quente, mas para meio que minar a cabeça dos adversários, e eu ter alguma chance de beliscar o pódio. Mas não fez tanto calor na corrida, fez um trecho, fez calor, depois ficou bem fresquinho. Mas deu para garantir aí um pódio, quinto lugar. Eu saí para correr em décimo. E é isso aí. Valeu pela torcida. Aloha! 22 Ironmans. 8 Ironmans do Havaí. Ele completou o Ironman desse ano em 9 horas, 14 minutos e 59 segundos, quinto colocado na categoria. José Graça, meu, você é um exemplo. O que eu admiro no José Graça, para quem acompanha meus vídeos, sabe que eu falo muito sobre consistência. E consistência não é insistir em fazer a mesma coisa mal feita. Consistência é você encontrar o caminho para fazer muitos anos consecutivos, alguma coisa que você gosta, que te dá prazer, mas fazer bem feito. E quando você olha o currículo esportivo dele, você começa a entender que talvez ele tenha encontrado esse ponto, e quando você conhece ele pessoalmente, você tem certeza que ele encontrou esse ponto. Graça, fantástico. Rodrigo Tavares. O que eu aprecio nele? Rodrigo Tavares era um cara que, pelo menos há 10 anos atrás, ele já tinha condições de fazer um Ironman. Mas ele resolveu construir a história dele para ter certeza que ele estava fazendo da forma certa. Eu comecei lá em 2008, lá no Paraná Clube, com o Fred, no FCB Triathlon. Não sabia nem fazer virada olímpica. Então eu fiz um trabalho certinho, de fazer o primeiro short, depois o olímpico, daí passei para meio aero e olímpico. Quando eu fiquei competitivo, fui fazer um Ironman. Então foram 11 anos fazendo um trabalho para poder não pular etapas e fazer tudo certinho. Ele classificou, ele fez o primeiro Ironman dele no Brasil. Ele classificou. Ele disse que ele... Ele disse, não, ele mostrou a foto. Ele colocou o tempo na geladeira dele que ele iria fazer o Ironman. Programação e execução. Eu falo muito isso nos vídeos. Você tem que ter a programação e execução. Quando termina, daí você compara qual que é a sua eficiência. Do tempo programado dele para o tempo que ele executou dentro do Ironman, ele errou por alguns segundos. Se eu não me engano, 30 segundos. Para vocês terem ideia do quanto esse cara é eficiente na programação e execução. Primeiro Ironman do Havaí, que é uma prova extremamente específica, peculiar. Vento, calor. O Rodrigo fez em 10 horas, 13 minutos e 34 segundos. Rodrigo, show, cara. Se 90% dos atletas amadores tivessem a calma, a preparação, a visão médio-longo prazo que você tem, as pessoas usufruiriam de muito mais sucesso, performance, a si mesmo dentro de desafios pessoais e o melhor de tudo, sem lesão, que é o grande problema quando você fala em esportes de ultra-endurance. Eu acredito que esse começo certinho, de não já querer fazer um Ironman, de já querer começar e já querer fazer um Olímpico, não dá pra pular essas etapas. Isso é primordial. Eu acredito que um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje é porque eu fiz esse trabalho bem feito, sabe? Quem tem uma rotina de trabalho e treinos, na realidade, sabe que não é fácil, né? Eu agradeço de coração muita gente que passou pela minha vida, muita gente que entrou e continua comigo, muita gente que passou e que deixou uma marca e eu agradeço de coração. Rodrigo, parabéns. É isso, galera. Um evento, um final de semana repleto de eventos fantásticos e a gente vai com os nossos... Nós temos, todo mundo tem os seus projetos especiais, que seja começar a caminhar, fazer a primeira corridinha de 5 quilômetros, a primeira provinha de natação de mil metros, o que importa é o que é o seu especial e você curtir cada momento da preparação. É isso. Tchau, bons treinos.